Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo vou trazer para vocês então todos os personagens e boards de 2012 até junho de 2017 dessa vez então a gente voltou para a cidade de Peru e a gente tá jogando com o Carlos ele ganhou uma roupinha nova essa roupinha aqui ó bem bacana tá muito louco curtir pra caramba essa roupa nova também eles estão caprichando bastante agora no design dos personagens né vamos ver como vai ser agora a próxima cidade porque provavelmente vai ser uma cidade nova não vai ser uma cidade repetida vamos então agora mostrar então para vocês todos os personagens todos os boards todas as roupas e todos os poderes e no final a gente faz um gameplay bacana então jogando um pouquinho nessa tela do Peru lembrando que quem não sabe como jogar o Subway Surfers dessa forma com o aplicativo de lado eu vou deixar aí nas descrições o link para vocês beleza e quem quiser fazer o download do modo modificado do do game também vai ficar aí nas descrições então bora para o vídeo E aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já descobri A CIDADE NO BRASIL 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 Vou chegar até a 5 com vocês aqui Eu melhorei razoavelmente bem Oh, uma chave Perdi Ai, que droga Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho